São todos suspeitos. A polícia precisa ouvir cuidadosamente, analisar cuidadosamente essas provas da perícia e também os depoimentos e cruzar com outras informações para fechar o caso. Segunda-feira eu estou de volta, seis da manhã para São Paulo, seis e meia para todo o Brasil. Já estou vendo minha querida Adriana, nosso Edu Ribeiro, preparados para o Jornal da Record Especial. Bom trabalho para vocês, você de casa, um bom fim de semana e a gente se vê segunda-feira. Até lá.